Nesse vídeo eu faço o unboxing da faca bold da Invictus e volto logo depois da vinheta. Corta! Olá pessoal, aqui quem fala é o Luiz Marcos do blog Sobrevivência, do canal Sobrevivência no YouTube e de outros trabalhos na internet, os quais estarei deixando o link aí para vocês acessarem. Beleza? Bom, eu estou aqui com o pacote com a faca bold, ok? Estou aqui também com a minha faca Jedi e vamos partir para um box propriamente dito. Beleza? Estou muito preocupado com a embalagem não. Um pacote muito externo. O que me interessa é isto aqui. Olha só que beleza, a faca bold. Linda, não? Isso fora aqui e vi as especificações que vêm aqui na embalagem. Bom, faca do modelo da marca Invictus, Tático 8 Outdoor. Faca bold, que quer dizer negrito, corajoso, audaz. Tem algumas descrições aí para o termo negrito. Depois eu vou colocar aí na descrição para vocês verem, ok? Bom, olha só que coisa linda essa faca. Bom, é uma faca de cabo em fibra de vidro G10. Uma lâmina em aço inoxidável 420. É uma lâmina que possui meio centímetro, 5 milímetros de espessura. E a bainha dela é em nylon 1680D. A lâmina é inteiriça e ela é full tank. Aqui atrás diz que ela tem um peso líquido de 432 gramas, ou seja, menos de meio quilo. E as dimensões dela é 255 por 45 milímetros. Vamos abrir aqui a embalagem. Embalagem aberta. Está aqui a nota fiscal. Vamos guardar ela aqui. Vamos começar pela bainha. A bainha vem com um pequeno fiel. Tem um passador aqui para cinto. E é no sistema MOLLE, ok? Do outro lado, tem aqui as presilhas. Tem também aqui esse clipe. Você pode abrir. Onde aqui temos internamente um bolso. Dá para guardar um kit de sobrevivência. Um pequeno kit de sobrevivência. Um kit de fogo. Um canivete. Bom, tem a critério de cada um. Depois eu vou ver o que eu vou colocar aqui. Não sei se dá para vocês verem aqui dentro. Tem uma camada plástica. Que é onde eu posso estar colocando a lâmina aqui. E não está ferindo, né? Não está cortando a bainha. Ok? Tem uma lâmina. É uma bainha muito boa realmente. De qualidade. Ok? Bom. Vamos deixar a bainha aqui de lado. Retirar essa capinha aqui. E vamos ter o primeiro contato aqui com a lâmina. Assim. A lâmina veio com uma proteçãozinha aqui para a ponta. Para não danificar a embalagem. Ok? Bom. A lâmina tem uma boa pega. Realmente. Pega de muito boa. Vamos começar de baixo para cima. Aqui no pomo, nós temos um quebra-vidro. Não é quebra-cânio. É um quebra-vidro. Ok? O cabo é em G10. É um cabo realmente de qualidade, né? É feito em fibra de vidro. Ok? Tem um orifício aqui para fiel. Ele não escorrega. Ele é resistente à umidade. É um cabo muito bom. De qualidade. Bom. A lâmina, ela é serrilhada. Ok? Nessa parte de baixo. E serrilhada também na parte de cima. Ela também é... Tem a geometria Tantô. Ok? O formato dela é Tantô. Ela é full tang. Ou seja, ela é enteriça. Essa vem daqui até aqui. Que garante a qualidade da faca. Eu gostei. Uma faca realmente muito boa. E... Quer dizer para vocês... Que os motivos que me levaram a escolher... A faca Bolda Invictus... É... Eu comprei ela para uso tático, né? Depois que assisti alguns vídeos... Do... Jorge Brenna, por exemplo. Que fez um... Deu as primeiras impressões sobre essa faca. E realmente... Foi uma vida muito boa. Depois eu vou deixar o vídeo aí... O link aí do... Do vídeo do Jorge Brenna... Para quem quiser assistir. Eu não sou o Jorge... Então... Se eu não falar inglês... Corretamente... Me perdoe. Tá? Brincadeira da parte. Foi um vídeo muito bom que o Jorge Brenna fez. E... Bem, pessoal. É... O equipamento... O motivo também que me levou a comprar esse equipamento... É a qualidade dele. A qualidade dele. A qualidade da bainha. E o preço. Realmente... O preço foi sensacional. Também vou deixar... O link aí... Na descrição. Ok? Inclusive aproveite... Não só para comentar... Sobre o preço, né? Mas também... Deixar qualquer outro comentário. Certo? Ok? Vou pegar aqui um... Papel aqui. Para ver se ela vai me tapear. É... Afiação não está lá... Essas coisas, mas... Acho que está cortando. Aí tem que melhorar a afiação. Bom. Bom, pessoal. Então é isso. Como falei. Comentem. Compartilhem. Deixem um joinha. E se inscrevam... E se inscrevam... No canal. Ok? No mais... Eu vou ficando por aqui... E... Pessoal... Quero dizer... Essa faca aqui... É de qualidade, hein? Adquiri ela na rota perdida, hein? Pessoal da rota perdida... Muito obrigado aí... Pela entrega do produto... Entregando no tempo certo... Parênteses Correios... Mais uma vez... Atrasada. Fica aí o meu... O meu registro aí. Ok? Pessoal... Até o próximo. Bye, bye.